Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal, ia começar o vídeo mais antes pra vocês Mas eu acabei esquecendo, né? Acabei de chegar em casa, o Vambacho tá aqui, ó O que foi que você ganhou, Vambacho? Diga pro pessoal Chuteira Ah gente, eu nem gravei a reação dele, eu esqueci Era pra ter gravado a reação Ele tava pedindo uma chuteira, ele tinha, só que a dele se perdeu Ah, faz um tempo que ele não tem, aí ele foi pedir o pai dele, que ele viu os amiguinhos dele Aí o pai dele foi e comprou um meião, vou mostrar pra vocês aqui Olha a calção no meião aqui E aí, tá feliz? Ah gente, esqueci de gravar a reação dele Como foi que você fez, quando você viu? Vai lá, vai lá, bota lá no pé de mão Ai meu marido comprou esse meião, esse meião é assim mesmo, meu filho Até em cima Até em cima, eu vou fazer o que quiser Eu vou fazer o que quiser Vamos um pouco o campo, correr com o meu palco Vai ser ótimo Ai não Vai ficar ótimo? Tá com o meu palco, tá com o meu palco Olha Eita Essa chuteira foi muito grande, esse aqui é o que fica no calcanhado agora, esse aqui É o meu menor que tinha Aqui não tinha, né? E aí, bora, gostou? Muito Agora vai jogar bola Agora 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 Dessa mãe não vai nem doer agora, aquela bola dura Dura, quer dizer Aquela bola dura A outra Arrumação da outra O pai dela não pode ficar assim, que ela sobe Cavalo Aí é cavalo Papai é cavalo, é? Pocotó, pocotó, pocotó Pocotó, pocotó Pera aí, que o pai ajeita ali Vai, corre Eita Olha a gente Eita Não tem que sair, não Sai, não Ah, é assim mesmo É, é assim mesmo O outro ia ficar muita conta É Mas não vai, mas tá rochado aqui, não vai sair não do pé não Sai não, para baixo Vai, corre Tem que ter a mão Quando for jogar lá no campo Hã, é assim mesmo There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I want to do I hope that you're safe And that I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would I would, I would We talk on the phone Every night Love to hear your voice Not sleeping well And I know that you're right But you should know it You've been gone for way too long now If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I want to do I hope that you're safe And that I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would Even if you're gone I won't forget you You're all I know What I need And that ain't changing Even if you're gone I will remember You're all I know What I need And that ain't changing If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I want to do I hope that you're safe And that I will see you soon If I could lay down beside you If I could lay down beside you I would, I would If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I want to do I hope that you're safe and that I will see you soon If I could lay down beside you, I would, I would I would I would, I would, I would I would, I would, I would I would, I would, I would, I would, I would I would, I would, I would É isso. Bora, criançada, comer. Papá, bora, papá. Vamos baixar pra escola, gente. Já é aqui, olha. Doze e... E aí Tão menina, mamãe. Agora a Thaemi vai passear, né, Thaemi? Aqui na frente mesmo. Vai andar amanhã. Sobe. Vai, sobe. É, não. Vai pra lá o carro. Foi embora. Faz tempo, ela tem. Vai, suba. A coisa ainda tá novinho. Vai, pedala. Eita. Gente, agora eu vou dar janta das crianças. Agora é seis e quarenta e três da noite. E eu vou... Meu cílio tá todo bagunçado. Eu não pentei ele. Meus cabelos, tô todo bagunçado, né? E eu tava lá fora, né? Com o cílio. E eu vou fazer, sabe o que depois da janta? A noite da pipoca. Vou fazer pipoca. Vou fazer pipoca. A gente vai assistir um filme. Vou fazer um mini cinema aqui. Eu ia fazer a noite do pijama, mas eu vou deixar um vídeo específico, tudo mais, né? E se vocês quiserem, vocês comentem aqui se vocês querem a noite do pijama, tá bom? Mas eu vou fazer a noite da pipoca hoje. Vou fazer pipoca e brigadeiro, que as crianças adoram. Eles não são fãs de chocolate nem eu, mas pipoca, eles adoram demais. E aí eu vou fazer a pipoca e depois eu vou fazer... Eu vou... Do prato, brigadeiro, a gente vai assistir um filminho, né? Eles gostam bastante. Aí meu marido comprou milho de pipoca. Comprou... Tava faltando leite condensado e o Nescau. Agora, vou abrir a sacola. Meu marido comprou uva também. E uva aqui em casa não pode faltar. Todo santo dia é uva. Goiaba. Enfim. Aí quando eu estiver fazendo, eu mostro pra vocês. Tá ansioso pra gente fazer a noite do cinema, tá? Mas depois da janta, na hora do lanche, né? Porque... E eu vou cuidar da logo a janta pra eles, pra não ficar tarde. Porque nove e meia, eles estão dormindo dez... Nove e meia no máximo dez horas. Tô colocando rotina, né? Eu não gosto muito cedo não, gente. A nossa rotina não é tão assim. Dormir muito cedo, porque às vezes a gente vai pra aniversário. Às vezes a gente vai sair. Então eu não gosto de colocar eles pra dormir cedo demais. Tipo, sete, oito horas. Não. Não coloco. Eu coloco eles pra dormir de nove e meia pra dez horas. Nove e meia, dez horas, dez e meia. Um desses horários. Quando eu tô na rotina. Quem é seguidor raiz sabe que esse é meu prato predileto, né, gente? Essa é a minha janta. Dessa vez vai ser com ovo. Vocês sabem que cuscuz combina com tudo, né? Inclusive com feijão, biscoito, ovo. E hoje vai ser isso e café com leite. Agora eu vou jantar. As crianças já jantaram, tá bom? Fiz aqui a pipoca. Vamos começar, né? Assistir? Assistir algo, sim? Oi, mamãe. O Maranhão, que ele tá indo que eu assisti. Oi, mamãe. Oi? É. Homem-aranha, longe de casa. Não, agora depois você assiste com seu pai. Oh, there's suc VIC입니다. Woo-hoo! 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 Legenda Adriana Zanotto Dia seguinte por aqui, a mamãe já foi pra escola, acabou de sair, tô só em 8 a.m. Ontem eu não fiz o brigadeiro, gente, porque tava tarde já, acho que já eram as 8 e meia pra 9 horas da noite. E aí pra eles comerem chocolate e dormir não dava certo, então eu não fiz. Vou deixar outro dia que seja pela tarde, assim, eu sei que vou chegar da escola, tá bom? E... peraí filha, peraí mamãe vai já, peraí. Então foi só a pipoca mesmo, a gente assistiu a metade do filme, não assistimos o filme todo, porque era grande, já tava tarde. E é isso, gente, como vocês virem, a gente filmou tudo na sala, tudo junto misturado, oi. Você quer tirar? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esquece de deixar like, se inscreva no canal se for novo. E sigam no Instagram, estão sempre presentes por lá. E é isso, um beijo, tchau, tchau.